Olá, no oferecimento da Karine Lessa Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes machetes. Cruzeiro vence mais uma, amplia a liderança e é campeão do primeiro turno do Brasileirão de Futebol. Atlético Mineiro vence o Internacional, sobe duas posições e agora já sonha com o título Brasileiro de Futebol. O Brasil vence o Japão, dê um passeio e conquista o décimo título do Grand Prix de Futebol. Você vai conferir também aqui o nosso momento esportivo. Começou o décimo sétimo campeonato de futebol Society do Maximi Clube, em homenagem ao sócio peladeiro João Carlos Sarmento Petroni. O Montes Claros Vôleibol estreia nesta semana no Campeonato Mineiro. Será contra o Sada Cruzeiro lá em Contag. Está no nosso estúdio hoje o Jaizinho Líbero, ex-jogador do Montes Claros, é o nosso convidado para falar da sua carreira, do novo time de Montes Claros e da crise no vôleibol internacional. Essas e outras notícias agora no nosso momento esportivo. O Cruzeiro continua imbatível no Campeonato Brasileiro. Olha, realmente é de encher os olhos de lágrimas de felicidade do torcedor cruzeirense. Jogou lá em Goiânia contra o time da cidade, local do estado, o Goiás, que está por uma crise, cinco partidas sem vencer. O Cruzeiro jogou muito bem com o time B. E qual que será melhor, o time A ou o time B? Poupou alguns jogadores, poupou o centroavante, que foi convocado para a seleção brasileira, o Ricardo. Ganhou de 1 a 0, sofreu no finalzinho com o pênalti, que o Goiás desperdiçou. E agora sete pontos de vantagem para o segundo colocado, que agora é o São Paulo. Vamos conferir a vitória do Cruzeiro? Confira comigo aí. Para de um lado, o lançamento para ele é longo. Vai chegar na grande área, em posição de tiro, vem a batida! Gol! Apita o árbitro Francisco Carlos do Nascimento. Lá vem o Davi, pé direito, a batida! Para fora! Para fora o Davi perde a chance de empatar. Quando a fase é braba, nem pênalti entra. Fim de jogo no Serra Dourada! O Cruzeiro vence mais uma! A bola vai para fora no chute do Davi! Um para o Cruzeiro! Está no nosso estúdio, ao nosso convite, o nosso amigo Jair Amintas. O Jairzinho, líbero, jogou no Minas, jogou no sul do país, jogou em Montes Claros, encerrou sua carreira. Vamos bater um papo com ele para falar da carreira. Você vai ver os jogos dele aqui, por onde ele passou, nas equipes. Nós nos convidamos para bater um papo, porque no último final de semana ele voltou a jogar vôleibol. Jogou lá no Maxime Clube, participou de um torneio interno e foi campeão. Quem é craque não perde a majestade, né? Errei, errei! Jair, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo mais uma vez, né? Muito obrigado! É um prazer estar aqui de volta e falar um pouquinho de esporte, né, cara? Porque eu acho que quem praticou esporte a vida inteira é uma paixão aí. É verdade, praticou não, você pratica até hoje. Até hoje. Não está profissionalmente, mas está jogando, né, Jair? Não pode parar, né? Sim, eu não consigo ficar parado, cara. Que não seja o vôlei, seja qualquer outro esporte, mas parado eu não consigo ficar, não. Como é que você enxerga agora, você vê a garotada aí voltando com o time de Montes Claro, um bom time, vai estrear quinta-feira contra o Sada. Queria que você falasse um pouco desse time, desse pessoal que você já viu jogando contra, já jogou com alguns deles. O que você achou do time que está sendo montado agora? Olha, cara, o time que foi montado agora é muito bom, né? Já tive a oportunidade de jogar com praticamente todos, seja contra ou no mesmo time, né? São jogadores muito experientes. São vários jogadores que já foram campeões da Superliga, né? Não uma vez, alguns até mais de uma vez. São jogadores muito rodados. Eu acredito que tem tudo para dar muito certo, cara. Só que como todo esporte coletivo vai depender da união do grupo, vai depender de como o grupo se fechar, mas eu acredito que tem tudo para ir muito bem na Superliga. Você não foi convidado para compor a nova equipe, não? Porque o Ezinho está aí sendo improvisado de líbero, né? Ele quer ponta, vai jogar agora de líbero. Sendo que tem um líbero aqui de direito de fato, real. Não, não, não. Acho que já estou muito tempo parado. Eu acho que mesmo se eu recebesse, não teria como, não. Mas o Ezinho é um jogador extraordinário, né, cara? Na defesa e no passe. Então, assim, líbero para ele não vai ser novidade. Eu acho que ele vai tirar de letra e não vai ter problema nenhum. Pois é, já. Ele nunca jogou nessa posição. Você sabe, a gente nunca viu... Não tem histórico dele jogando nessa posição. Ele tem um histórico, sinal bonito, de maior pontuador de todos os tempos como ponteiro. Você acha que ele vai ter dificuldade? Você que é da posição, que conhece realmente, você acha que ele vai ter dificuldade para adaptar a líbero? Acredito que não, cara. Porque é um jogador que na carreira inteira já fez isso, já passou, já defendeu. É um líder dentro de quadra. É uma referência dentro da quadra ali. Ele só vai mudar um pouco o foco dele, né, cara? Agora o foco dele vai ser direcionar mais os atacantes ali para virarem a bola. Acho que ele vai tirar de letra. Tem muita experiência com isso daí. Exige mais do jogador fisicamente. O líbero ou o jogador de ponta, ou o atacante? Ah, não. O atacante, com certeza. O atacante, com certeza. O líbero não salta, né, cara? Então, o atacante ali, ele... É fisicamente muito mais exigido, cara. Acho que psicologicamente, acho que é a mesma coisa. Mas o Ezinho tem muita experiência para isso. Joga mais quanto tempo? Mais uns 10 anos de líbero? Cara, não sei se joga 10 anos, não, cara. Mas se ele quiser, mais pelo menos uns 5 anos. Aí é demais, né? Quero 10 anos. Pelo menos uns 5 anos é jovem. Jair, por que você parou de jogar o vôleibol? Todo mundo, aquela ansiedade, aquela explicação até hoje. Você é um cara novo e parou de jogar no auge da sua carreira? Porque os bons craques têm que parar no auge para ser lembrado? Não, de forma nenhuma, cara. Eu saí daqui muito cedo, eu saí daqui com 15 anos de idade, né? E fui morar lá em Belo Horizonte sozinho. Eu já estava há 10 anos fora jogando, né? E para você se profissionalizar, acaba que você tem que abrir mão de muita coisa para manter o nível e para jogar, né, cara? Chegou num momento que eu achei que eu já estava pagando um preço muito caro. De estar longe de família, de não ter tempo para viajar, não ter tempo para... Um lazer também, né, cara? Acaba que como a gente trabalha com o nosso corpo, a gente tem que se cuidar muito. É verdade. Você saiu daqui e foi para o Minas Tênis, né? No Minas. Quantos anos? Joguei lá 4 a 5 anos no Minas. 5 anos? 5 anos. Tive a oportunidade de ser reserva do Serginho aí, 5 anos. Joguei essas categorias de base do Minas todo. Foi um aprendizado incrível. Quantos títulos você conquistou lá no Minas? Poxa, cara. É complicado, viu? Perdeu a conta, né? Categoria de base, a gente foi campeão de tudo, né? Na época não existia Ossada. É verdade. Então o Minas tinha uma hegemonia ainda maior, né, cara? E depois no adulto tive a oportunidade de ser campeão da Superliga, né? Mineiro, Paulista e vários outros torneios também. Você quando chegou lá, não existia a posição de Líbero ainda, né? Existia. Existia. Eu cheguei no Minas em 2003 e a posição de Líbero foi fundada em 99. E aí? Quando você foi para o Minas, um jogador baixo, você tem quanto de altura? Eu tenho em 70. Em 70 é considerado baixíssimo para jogar vôleibol. É muito baixo, né, cara? Muito baixo. E aí, como é que você pensou? Porque aqui você jogava muito, jogava gym. Eu lembro quando você disputava aqui o Montesquartes Clube, Sesc, viajava. Sempre você já jogava de levantador, não era? Não, eu jogava atacando aqui, velho. Já atacando. Jogava atacando. Um metro e 70? Um metro e 70. Tinha quanto de impulsão? Pô, cara, eu já cheguei a ter quase um metro de impulsão. Para um metro e 70 é muito. É, hoje eu não consigo saltar nem metade, eu acho. Olha, é difícil. Aí, quando você chegou lá, falaram para você que você não dava para ser jogador de vôleibol por causa da altura? Olha, cara, foi bem engraçado porque quando eu saí daqui para... Na verdade, eu fui lá para fazer um teste. Eu fui para fazer uma peneira sem muita responsabilidade, né? Cheguei lá, eles não faziam peneira para a Líbero, né? Não faziam peneira para a Líbero. Então, quando eu fui para fazer o teste de Líbero, não fiz porque eles não faziam. Fiquei levantando durante a peneira. Aí, o Pelé, que na época era o técnico, me convidou para fazer um teste no time mesmo. Aí, eu treinei com eles e ele falou comigo o seguinte, que se eu comprasse a cota do Minas, eu jogaria ser tituado o time deles Infanto Juvenil na época. É porque ele é tão exigência, né? Tem que ter a participação dos sócios. Justamente. Até Infanto Juvenil, os Líberos, eles pegam os jogadores, os sócios que têm habilidade mais baixos e posicionam. Você teve que comprar a cota. Então, nós compramos a cota na época, eu treinei com eles para ver se eu ia ter nível para me jogar com eles. Comprei a cota, ao final do primeiro ano, eu já tinha pegado seleção mineira juvenil, seleção mineira Infanto Juvenil também. Aí, ao final do ano, eles viraram para mim e falaram, agora se você quiser vender a cota, pode vender. Tá certo. Nós estamos batendo papo com o Jairzinho, o Líbero, jogador do Montes Claros, do Minas, de vários clubes do Brasil. Nós vamos para um intervalo comercial. No próximo bloco, a gente vai continuar o papo com ele. Quero ouvir do Jair sobre essa crise que foi implantada no vôleibol nacional. Já, já a gente volta. Jairzinho 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 Jair